Você vai me procurar no corpo de outro Você vai me procurar entre os barcos Entre os olhos que se cruzam na avenida E não vai me encontrar nunca mais Sou gota de mercúrio Entre teus dedos Entre os teus medos No fim da festa As cinzas não reaquecem a brasa dormida É sempre preciso haver lenha nova Pra manter viva a fogueira Pra erguer-se acesa a chama Você vai procurar o meu rosto Entre fotos antigas e velhos papéis Mas não vai me encontrar nunca mais Na.. hen ifis な né A CIDADE NO BRASIL